E o que tem de modelo de camas aqui na George Nicole? Essa aqui, por exemplo, é linda, né? É uma cama motorizada, olha, colchões independentes. É uma cama muito especial, assim como outras camas também da George Nicole, que você vai dar uma olhadinha agora na promoção que nós escolhemos pra você. Essa cama casal Juliana, você tá fazendo por quanto? 10 parcelas de R$ 136,50 na medida, R$ 1,40 por R$ 1,90 em outros acabamentos também, tá? Na George Nicole, e o telefone? 30-32-51-81, é George Nicole.